E aí, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Fala, galera Tricolor! Mais um vídeo aqui começando. Mais um vídeo de revolta, de chateação, de desabafo de uma torcedora do Fluminense. Hoje a gente vai falar sobre a nossa derrota, sobre o nosso vice-campeonato no jogo entre Flamengo e Fluminense, que ocorreu no último domingo ontem, no Maracanã. Temos que falar sobre isso, temos muita coisa pra falar sobre isso, inclusive. Antes de começar o vídeo, já vou pedir pra você deixar aqui seu like, seu comentário, que você se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, é claro. Me ajuda aí a fazer o canal crescer e, é claro, vai lá me seguir nas redes sociais porque eu tô sempre falando de Fluminense por lá e também tô interagindo com vocês. A respeito do jogo de ontem, eu tenho duas coisas pra falar com vocês. A minha opinião foi um erro combinado. Roger e o elenco. Vamos fazer um vídeo aqui por partes pra eu conseguir falar sobre tudo que eu quero falar. Me incomoda mais? Vou ser bem honesta com vocês. Não é nem o fato de perder um título carioca. Ah, mas é um título contra o Flamengo, é um absurdo. Ok, eu entendo realmente quem vê dessa maneira, mas pra mim o campeonato carioca não tinha nem que existir. Eu meio que, ah, sou indiferente ao campeonato carioca. Mas o que me irrita de verdade a respeito daquela partida de ontem é a insistência do erro do time do Fluminense. É o time entrar em campo de novo da maneira que entrou ontem. É o time cometer de novo os mesmos erros que vem cometendo há muitos jovens. É a insistência na postura errada. É não ter uma mudança, não ter uma vontade de mudar, de melhorar o time. É isso que me deixa extremamente irritada. Extremamente irritada. Pra mim vai muito mais além do que perder um título pro Flamengo no campeonato carioca. Pra mim é... o que tá acontecendo ali é afundar o Fluminense. Na minha opinião é isso que tá acontecendo. E a gente tem uma decisão cinco vezes mais importante essa semana agora que é contra o River. É isso que me deixa preocupada. É a insistência na postura que ocorreu ontem. Isso sim é o que a gente vai falar aqui com muitos detalhes hoje no vídeo. Eu vou fazer uma coisa que eu não tinha feito até agora. Que é criticar o Roger. E por que eu não tinha criticado o Roger? Porque ao meu ver o cara tava ali estabelecendo o trabalho dele. Tava errando, mas tava se consolidando. O problema é que não tem mais tempo pra ele se consolidar. Ele já tinha que se consolidar. O Fluminense não jogou bem nas últimas partidas da Libertadores nem do Carioca. Não jogou bem. Não jogou bem. O único jogo que o Fluminense teve uma postura boa foi contra o River Plate no segundo tempo. Ali eu vi que o Fluminense jogou bem. Tirando isso, o Fluminense não jogou bem. O Fluminense tem sobrevivido às partidas da Libertadores. A verdade é essa. E sabe o que vai acontecer se entrar em campo assim contra o River Plate? Vai perder. A realidade é essa. Se não tiver uma postura diferente, vai perder. Vai perder. Não vai ganhar do Bahia, não vai ganhar do Vasco, não vai ganhar do São Paulo, não vai ganhar da Portuguesa sem entrar do jeito que entrou ontem. E não só do jeito que entrou ontem. É o jeito que a gente tem entrado nos últimos jogos. Ontem, os erros foram os mesmos. O Fluminense se tornou um time previsível. Previsível. Sabe por que é um time previsível? Porque eu, você, qualquer pessoa que observe o jogo vai saber como o Fluminense joga. Vai saber as alterações que o Fluminense vai fazer. Vai saber como o Fluminense... O Fluminense é limitado. É limitado. Todo mundo sabe que em algum momento do jogo ele vai tirar o Kaique, vai tirar o Luiz Henrique pra botar o Kaique Paulista e o Gabriel Teixeira. Vai mexer ali no meio campo, colocando o Cazares. E vai botar o Abel e o Bobadilha. Todo mundo sabe que ele vai fazer isso. Parece que o restante do banco do Fluminense não tem opção. Parece que não existe mais variação tática, não existe mais outro tipo, outra maneira de jogar. Não tá dando certo. Não tá dando certo. Ele tá vendo que não tá dando certo e ele tá insistindo. Você tá insistindo no erro, Roger. Por que que não coloca o Cazares desde o começo pra botar aquela bola ali no chão e distribuir pros pontas? Por que que não coloca o Gabriel Teixeira logo no lugar, se você quer velocidade? Quer sumir colocando o Kaique Paulista na titularidade? Eu não concordo, mas você quer isso? Vai lá, coloca. Faça mudanças no seu time. Se você tá vendo que não tá funcionando esse jeito de jogar ali com duas pontas, troca o esquema tático. Toca. Faz o Fluminense jogar de outro jeito. Varia. O jogo do time. Sabe por quê? Porque desse jeito ele tá sobrecarregando a galera da defesa. Ele tá sobrecarregando de volante. Não tá tendo resultado. E aí a gente continua jogando dessa maneira, jogando dessa maneira. E não tem mudança. Não tem resultado. E não vai ter. A maneira que o Cui Fluminense tá jogando é errada. Então pra mim, realmente, Roger precisa fazer alguma coisa. Precisa fazer alguma coisa. Porque do jeito que tá, não vai rolar na Libertadores, não vai rolar no Carioca, não vai rolar na Copa do Brasil, não vai rolar no Brasileirão. Não vai. Não vai. Precisamos mudar a postura em campo. Precisamos mudar o jeito que o Fluminense joga. Se você trocar seis por meia dúzia, igual está acontecendo, não está dando certo, não vai dar certo. Não adianta ele tirar dois pontos e colocar dois pontos. Ah, mas ontem ele tirou o Iago, que é um volante, e botou o Bobadilha. Mas não tá dando certo também fazer dessa maneira. Vai lá, estuda. Estuda outra maneira. Se a gente se classificar contra o River, a gente vai ter dois meses pra entrar em campo de novo na Libertadores. Bota o time pra jogar de uma forma diferente. Bota o time pra jogar diferente já no Brasileirão. Por que não? Vambora! Você é o treinador. Faz o time mudar essa postura. Você tem que fazer o time mudar. Mas eu não vou dizer que a culpa tá só no Roger, não. Porque aí a gente passa pros erros individuais. Mas aí, eu entendo que a questão tática talvez influencie no desempenho do jogador. Por exemplo, eu entendo que os volantes fiquem sobrecarregados. A defesa também. Mas de qualquer maneira, os jogadores também não têm disposição pra jogar. É isso, é inacreditável. Eu só vou dizer pra vocês um nome. Apenas um nome que tem vontade de estar em campo ultimamente. Caio Paulista. Não gosto do Caio Paulista. Não acho ele um super jogador. Mas ele é o único que tem tido vontade de estar em campo. Sabe por que ele tem feito gols? Sabe por que ele tem feito resultado? Porque ele quer estar ali. E você não vê isso. De mais nenhum jogador do Fluminense. Parece sempre que o jogo tá ganho. Parece sempre que o Fluminense tá ganhando de 4 a 0. E vamos tirar o pé ali na hora do jogo. Não entra com garra. Não entra com vontade. Não entra com disposição. Eu já venho falando isso há muito tempo. Desde o meu primeiro vídeo aqui no canal. Luta dentro de campo. Veste essa camisa. Não tem. O Caio Paulista é o único que tem disposição. O Caio Paulista foi o único que enfrentou o jogo de ontem. Mais uma vez. Quantas falhas do Marcos Felipe. Eu não acho que a derrota foi culpa dele. Ele falhou sim nos 3 gols. O Marcos Felipe, na minha opinião, é um excelente goleiro. Tanto que ontem ele fez defesas excelentes. Ele tem salvado o Fluminense nas últimas partidas. A gente não pode esquecer isso. Mas ontem ele falhou. Ontem ele falhou. Nos 3 gols ele falhou. Principalmente no último. E outra coisa. De 4 pênaltis recentes do Fluminense, 3 foram por causa dele. E 3 ocorreram da mesma maneira. Não é possível. Não é possível que o treinador, o preparador de goleiro. Ou que ele mesmo se corrija nessa postura. Na hora ali de sair dentro da área. Porque se a gente for contar as vezes que vai vir um jogador dentro da área. Para fazer gol no nosso time. E ele sair daquela maneira, a gente vai levar pênalti sempre. Não pode ocorrer isso. Ah, Giovana. Tira Marcos Felipe e coloca Muriel. Não. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Ele falhou ontem. Ele falhou ontem. E ele tem que melhorar sim. Esse aspecto dele sair dentro da área. Porque se ele continuar com essa folgação ali, não vai dar certo. Minha crítica a ele é essa. Exclusivamente a essa. Tirando isso, eu acho ele um baita de um goleiro. E a culpa não foi dele não. É óbvio que ele deu mole. Mas ontem foi um compilado entre atuações individuais e Roger Machado. Eu poderia aqui destacar quem que jogou bem, quem que jogou mal. Na minha opinião, o time do Fluminense foi mal. Assim, em 98%, eu só salvo Nino e Caio Paulista de ontem. De resto, uma bosta. Uma bosta. Tá na hora da gente mudar. Tá na hora da gente mudar um esquema tático. Coloca um 4-4-2. Coloca um 3-5-2. Sei lá. Mas tá na hora. Porque se continuar com essa previsibilidade e essa falta de guarda, de disposição em campo, não vai dar certo. Ontem, dava pra ter virado contra o Flamengo. O Flamengo não jogou tão bem assim, não. No segundo tempo, eles ficaram assustados. Eles sentiram o nosso gol. Dava pra ter corrido atrás do resultado. Mas não tem qualidade. Não tem variação na hora de fazer jogada. Não tem criação de jogada. Não tem finalização. O Fluminense foi finalizar pela primeira vez no segundo tempo. Então, assim, dava pra ter virado? Dava pra ter ganho ontem? Dava. Mas não teve como. Porque o time está limitado. E agora a nossa cabeça volta completamente pra decisão da Libertadores. Porque vai ser uma decisão na qual o Fluminense depende exclusivamente dele. E pra mim, esse é o problema. A gente tem que ser realista. Tá? E aqui eu não tô pondo em xeque a grandeza do Fluminense, o tamanho do Fluminense. Eu não tô sendo pessimista. Eu tô sendo realista. Se entrar, sim, em campo contra o River, não vamos ganhar. Não vamos nos classificar. Então, é obrigação do Fluminense entrar em campo com uma postura diferente contra o River Plate. É obrigação. É obrigação se classificar. É o mínimo. O mínimo que Roger e o elenco dele podem fazer é isso. É trazer essa classificação. É o mínimo. Mas se continuar desse jeito, nem isso, nem isso a gente vai conseguir. E esse foi o vídeo de hoje. Talvez o vídeo que eu mais tenha feito irritada aqui no canal. Mas é porque realmente, desse jeito, não dá mais. Não tem como uma torcedora ou um torcedor olhar o que tá acontecendo e ficar de boa. Não tem como. A gente precisa mudar urgente a forma que o Fluminense joga. A postura do Fluminense em campo. Obrigada por ter assistido mais uma vez. Peço novamente, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui. Deixe seu like. Deixe seu comentário. Me siga nas redes sociais. Um beijo. Saudações, glicolores. E até a próxima. Tchau. Tchau.